Aprenda agora a melhor maneira de você fazer o seu vídeo para a inscrição do BBB. Não é uma super produção, não edite o seu vídeo, não coloque músicas, não coloque fotos, não enfeite seu vídeo, não coloque nada. O negócio é o papo reto, eles querem conhecer você e tudo que você tem a falar e não seus adereços. Fale sobre você, não finja o que você não é. Fale do que você gosta e do que você não gosta. Fale sobre suas personalidades, ou apenas uma personalidade. Fale sobre sua personalidade e aquilo que você é de verdade, porque eles não estão procurando atores, né? Porque a Globo está cheia de atores por aí. Então eles estão procurando pessoas reais como você, como eu, ou como pessoas como eu. Não coma eu. Querem ver como é você inserido em certas situações. Se você é esquentado, se você é barraqueiro, se você gosta de cachorrada, Se você gosta de ser uma pessoa, planta e calma. Porque plantas também causam e plantas também ganham um BBB. E vamos para a parte técnica do vídeo. Eu trabalho com audiovisual, então eu sempre estou utilizando coisas para deixar o meu vídeo mais bonito. Mas para a inscrição do Big Brother, você utilize um celular, que vai ser muito mais fácil, muito mais prático e pode salvar a sua vida. Drama. Sobre o tempo de gravação do vídeo, eu não vou falar nesse aqui, porque todo ano muda. E vocês vão assistir esse vídeo por vários anos. Inclusive, Gilberto já deve ter assistido vários vídeos meus para poder estar lá no Big Brother, porque ele pesquisou que ele não é besta, ele não é bobo. Então ele pesquisou, então ele assistiu, ele poderia me dar um biscoito. E eu moro aqui, próximo da casa dele. Então o vídeo fica entre 3 minutos a 5 minutos e vocês podem fazer um roteiro, né, previamente do que vocês vão falar, mais ou menos o tópico, para se guiar no que vai falar e não deixar de falar algumas coisas. Então entra na inscrição e olha lá quanto tempo de vídeo você vai precisar colocar e vai estar lá também quantos bytes, quantos megabytes, quantos gigabytes vai ter lá de vídeo e você faz o vídeo de celular que não vai ficar tão pesado do que gravar com uma câmera profissional. Então a dica é grava de celular. Procura aí um lugar mais iluminado, com uma boa iluminação, pode ser de frente a uma janela, que nesse momento eu estou aqui de frente a uma janela, e que esse local não seja barulhento. Se ele for barulhento, você utiliza um microfone. Eu estou utilizando também o microfone, utilizo o celular, o microfone do celular. Eu coloco aqui para gravar e deixo minha voz. Na hora de editar eu coloco a voz sincronizada com o vídeo. Mas se você não quiser um problema desse, você grava dentro do seu quarto com o celular, que a câmera, o microfone do celular geralmente são muito bons, e dá para você gravar de boa. Agora coloca uma lâmpada próxima assim, para ela receber uma luz. Mas eu estou aqui de frente para a janela, já é luz suficiente. Inclusive eu estou achando que está muito branco. Lembre-se, se o vídeo for muito grande, se você gravar com a câmera profissional, pode ficar com um arquivo muito pesado e você não conseguir anexar lá no site. Então grava de celular que tem uma qualidade bacana, que o objetivo é você ficar bonito. Converse sobre o programa. Isso a gente sabe fazer de melhor. O que você faria se estivesse dentro da casa? O que você faria se você fosse líder? O que você faria se recebesse vários votos? Se as pessoas pegassem no seu pé? Como você se comporta dentro dessas situações? Num barraco, você geralmente põe lenha na fogueira, você aparta a briga, você faz uma oração pesada para que eles briguem mais ainda. Então você vai contando um pouco como seria você dentro do programa, para eles terem uma visão um pouco geral. Claro que se você mentir, eles vão saber que vocês estão mentindo, que vocês estão trabalhando aí com profissionais. Existem vários psicólogos que vão estar lá analisando o seu comportamento, sua boca diz aqui que você está mentindo, seu olho diz que você está mentindo. Você vai estar mentindo e você vai passar um pouco de vergonha. Então é melhor você ser sincero e eles só chamam você se realmente tem certeza que você está falando sinceramente. Como você e a sua presença no programa pode impactar no jogo? Será que você vai movimentar o jogo? Será que você vai ficar lá quietinho? Não que ser quieto seja um problema. Você quieto também pode ganhar o Big Brother, né? Thaís, Thelma, Thaís, Thaís não ganhou, mas ela entrou. O interesse é entrar e lá você dá o seu jogo, né? Mas eu acho que Thaís foi uma peça só para fazer a Maria vai com as outras e ter uma intriga para poder fazer alguém vazar. Tanto que ela chegou longe, né? Veja a Fiuk, Deus me livre. E por último, capriche na resposta de por que você deve ser selecionado para o BBB. Aí você faz do seu jeito, não tem nenhuma fórmula mágica. A maior fórmula é você. Você sendo você, porque existem milhões de pessoas aí mentindo, fingindo que não é. E talvez a sua personalidade seja o que eles estejam procurando. Imagine só, Gilberto fizesse aquele papel de pessoa inteligente, intelectual e não tivesse aquele lado da cachorrada dele e ele tivesse mentido na inscrição, poderia ser que ele não fosse interessante. Então várias pessoas são convidadas por ter um perfil interessante dentro do perfil psicológico que eles estão procurando. Ou seja, você não sabe o que eles estão procurando. Talvez eles estejam procurando vocês aí dentro da sua casa. Então é melhor que você faça a sua inscrição de peito aberto, falando tudo sobre você. Não tenha vergonha de falar. Melhor ainda que você procura logo aí um psicólogo, um psiquiatra, um psique, alguma coisa para trabalhar os seus medos, trabalhar as suas situações. E você vai ficando um pouco mais leve e soltando um pouco mais da sua vida. E sem problema. E é isso aí. Vamos embora ganhar o BBB. E aqui no canal tem muita playlist que vocês podem conferir vários vídeos dando dicas sobre o BBB. Então antes de acabar esse vídeo vocês procurem aqui e assistam completo porque com certeza vai ter muita coisa valiosa para você fazer a sua inscrição.